Eu não queria putaria, putaria, quem me quer Eu não queria putaria, putaria, quem me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é Se a mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, safadas, safadasinha Com elas é solapada, vá pro vape botadinha Eu gosto é das safadas, safadas, safadasinha Com elas é solapada, vá pro vape botadinha Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, safadas, safadas Com elas é solapada, vá pro vape botadinha Eu gosto é das safadas, safadas, safadasinha Com elas é solapada, vá pro vape botadinha Eu não queria putaria, putaria, quem me quer Não queria putaria, putaria, quem me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é Se a mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não queria putaria, putaria, quem me quer Não queria putaria, putaria, quem me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é Se a mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, safadas, safadas Com elas é solapada, vá pro vape botadinha Eu gosto é das safadas, safadas, safadasinha Com elas é solapada, vá pro vape botadinha Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, safadas, safadasinha Com elas é solapada, vá pro vape botadinha Eu gosto é das safadas, safadas, safadasinha Com elas é solapada, vá pro vape botadinha Trabala certinho Eu gosto é das safadas, safadas, safadas Ficindo ris fizer montagem